A filha lésbica da Gretchen fez uma cirurgia removendo seus seios. Ela já fez até um ensaio sensual, nós temos a foto. Então por que ela fez isso? Pra enfatizar sua sexualidade, pra se sentir melhor, não, 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 nada disso. Ela fez a cirurgia pra dar mais uma entrevista pro TV Fama. Tchau, tchau.